Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainá e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma reconstrução em casa usando queratina, tá bom? E assim, o pessoal pensa que reconstrução com queratina é uma coisa pra se fazer no salão e não, gente. Eu também pensava assim. Então vou falar um pouquinho pra que serve reconstrução. A reconstrução serve pra recuperar os fios danificados, elásticos, emborrachados. Sabe quando você faz assim e seu cabelo tá cheio daquelas pontinhas brangas? Ou que você vai escovar e caem vários pedacinhos de cabelo quebrado no chão? Ou quando você passa por um processo químico e seu cabelo fica elástico e emborrachado? Então, pra isso serve a reconstrução, pra reconstruir o cabelo, pra gente recuperar a queratina e a massa do cabelo, gente. A reconstrução vai entrar no seu cronograma da seguinte forma. Se seu cabelo tiver muito danificado, muito mesmo, aquele cabelo emborrachado, elástico, que você puxa, ele vai, ele tem uma elasticidade e volta. Todo engrumadinho é o que você tá precisando muito de reconstrução. Você pode fazer até duas vezes no mês, tá? De 15 em 15 dias. Você pode alternar os tipos de reconstrução ou você pode fazer só essa também. Se seu cabelo não tiver tão danificado assim, você pode fazer uma vez por mês. E se seu cabelo tiver saudável, você pode fazer aí de uma vez por mês ou de dois em dois meses, tá? Que também é muito importante e é necessário, né? É muito importante falar também, gente, que a reconstrução, ela não vai deixar o seu cabelo brilhoso, macio, sedoso, tá? A reconstrução tende a deixar o seu cabelo um pouquinho mais rígido, talvez até um pouquinho mais duro, porque é um processo de reconstrução. Ele tá reconstruindo o fio, repondo a massa. Com isso, seus fios vão ficar mais enrijecidos, porque ele não tem a função de hidratar, e sim repor a massa do cabelo. Então, chega de falar e vamos pra prática. Eu usei esse shampoo anti-resíduo, usei também uma queratina líquida da Niel Gold, pode ser de qualquer marca. E também usei uma máscara de reconstrução que possui creatina e queratina. Então, gente, eu comecei lavando o meu cabelo com o shampoo anti-resíduo. Você pode ver que fica bem durinho mesmo. Você também pode lavar com o shampoo transparente, se você não tiver o anti-resíduo. E separei meu cabelo e fui aplicando, né, burrifando, mexinha por mexinha, a queratina líquida. E fui enluvando o cabelo pra poder atingir todos os fios, tá? Fiz isso em todo o cabelo, na extensão do cabelo, né, protegendo a raiz. E deixei agir o produto por 10 minutos. Nem mais, nem menos do que isso, tá bom, meninas? Passados os 10 minutos, o que eu fiz? Peguei a máscara e apliquei em todo o cabelo. Não apliquei direitinho, tá? Você não precisa aplicar mexinha por mexinha. Mas é importante que você aplique e espalhe bem pra poder atingir todos os fios. Deixei agir por mais de 10 minutinhos. E depois disso, eu lavei apenas com água, retirando todo o produto. E sequei com o secador. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não sei se dá pra ver o real resultado aqui do meu cabelo. Como ele ficou. Você vê que com essa reconstrução, a reconstrução com o Glicopan, eu senti que meu cabelo ficou muito mais rígido. Muito mais rígido, muito mais durinho, sabe? E com essa aqui, meu cabelo ficou bem mais maleável, tá? Ele não tá macio, sedoso, brilhoso. Mas faz parte, né, gente? Daqui a um dia, 24 horas, a gente faz uma nutrição e vai tá tudo bom de novo. É importante dizer pra vocês que não pode fazer reconstrução toda semana, gente. Não pode. Por mais que você queira, seu cabelo esteja precisando muito, não é indicado você fazer toda semana. Por quê? Porque tudo em excesso faz mal. E a queratina em excesso faz muito mal pro cabelo. Porque pode deixar o seu cabelo quebradiço. E a gente não quer isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho, porém eu acho que foi bem explicadinho, né? Então esse foi o vídeo, gente. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Comentem aqui embaixo também o que mais vocês querem ver aqui no canal sobre cabelo. E o que vocês me recomendam, tá bom? É isso. Um beijo e tchau! Tchau. 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 Tchau, tchau.